e aí pessoal já tô aqui na casa do seu si já cheguei olha pessoal depois da chuva as plantas aí como tá é bonita aqui é o pé sabogueira tem flor sabogueira é remédio agora eu não sei qual é o remédio e aí é isso aí aqui as plantas as plantas é dando e depois da chuva as plantas melhorou bastante aí ó como vocês estão vendo tá ali a casa do seu si se você tá ali se você já recuperou bem graças a deus é isso aí vamos chegando aí o jardimzinho aí ó da esposa do seu si dona mesa vamos agradecer aí todos os inscritos do canal né você que não é inscrito aí né se gostar do vídeo se inscreva né compartilha para chegar a ter mais pessoas né para ficar conhecendo aqui nossa vida na roça pessoal e é isso aí tá aqui os paulo aqui já tá tudo cheio d'água parou muita água aí da goteira os baldes aí tá tudo cheio se eu encheu parou muita água aí ó tá cheio aí ó água da goteira tá o jardim também é bonito depois da chuva né aqui mais as coisas aqui essa plantinha aqui mas aí que eu pedi alumã é remédio postando o alumã talvez uma comida faz mal né a gente tá sentindo mal é só tomar o chá do alumã é bom postando mas outra caixa da água já tá cheia d'água olha só o pé de ameixa já tem as flores daqui um dia vai ter as frutas e é isso aí gente hoje o solzinho tá quento hoje depois de tanta chuva né o sol apareceu mas tem umas duas lá no céu mais segunda que não vai vai ter chuva por agora né e é isso aí a rocinha do seu si agora vamos interagir com seu filho né calorzinho e assim é muito cuidado com seu filho só quente aí se você gosta de plantar as plantas aí ó juntar é bonita e o professor sim bom dia se você e aí se você tudo belezinha né já tá já tá bem bom de saúde Graças a Deus estou bem bom, estou quase saudável, isso ai, graças a Deus né Seussi, pelo que Seussi passou, já está tudo bem né, o que eu passei, ué parece que Seussi já colocou até as grados lá na janela, já coloquei as grados, pois é Seussi, mas está tudo belezinha, tudo belezinha, porque essa janela estava muito fraca, estava fraca, essa janela de vidro estava fraca, aí eu coloquei o agrado, você colocou as grados ou Seussi, ficou bacana hein, E pessoal, Seussi já colocou até grados nas janelas aí ó, só falta o retoque aí para poder, ficou bacana Seussi, as grados aí ó, foi quantas grados Seussi, foi duas, três, três grados, a outra foi lá no fundo Seussi, e Seussi está bem mesmo né, graças a Deus, já está se alimentando bem Seussi, está se alimentando bem, toda hora eu estou comendo, graças a Deus Seussi, é importante né, Não tem uma coisa melhor não, com certeza Seussi, é a saúde, é a saúde né Seussi, eu vou dar uma sentadinha aqui Seussi, é uma coisa melhor que tem, é a riqueza que tem, é a saúde, é a saúde Seussi né, não tem dinheiro que paga, isso aí Seussi, ou Seussi, muita chuva hein, muita chuva, muita chuva, uma semana hein, uma semana, chovendo, graças a Deus né, estava tão seco né Seussi, não tem dinheiro que paga, a saúde, a saúde Seussi, Seussi, pelo que Seussi, passou né, eu passei, já está tudo, tudo bem, falei que eles, eu passei, estou rico, estou rico, estou rico, é a saúde, é a saúde, o que eu passei, pronto Seussi, graças a Deus né, graças a Deus, logo logo Seussi, já está cuidando do quintal, graças a Deus, logo logo estou cuidando, E as coisinhas, é isso aí Seussi, é isso aí Seussi, é isso aí Seussi, está bonito, é o jardim aí, é, choveu, choveu né Seussi né, mas choveu é adubo, é isso aí Seussi, e Seussi já almoçou? Não, não, daqui a pouco Daqui a pouco, cheguei agora É, daqui a pouco, ainda não Tá certo Tá bonito Seussi, ficou muito bacana aí, as gradas É, ficou bom Muito bacana mesmo Seussi Pois é, fazer aquele mesmo caso A coisa melhor que tem, é você fazer suas coisinhas, tudo direitinho Direitinho Seussi, já está certo, é Ficou bacana Seussi, as gradas aqui ó Foi 3 gradas, não foi assim? Foi 3 gradas, a outra lá do fundo Tô vindo aí mesmo Ficou bacana Seussi Vamos dar uma entradinha né Seussi? É, acabou roubando Ah beleza Pois é, é truco Tá bom Seussi aqui? A casa aqui Seussi, é fresquinha? Não, aqui é fresquinha Não é isso Seussi? É, aqui é fresquinha Todo mundo que entra aqui, acha que aqui é fresca É fresca, é? Agora no tempo do frio também É muito frio Seussi, é? É, é fienta Pois é Seussi, então graças a Deus né Ou Seussi, deixa eu te perguntar aí O telefone que tu comprou, tá funcionando bem? Tá funcionando bem Tá funcionando bem né? É melhor do que o outro né? É melhor do que o outro É o telefone rural Seussi, disse que é um telefone bom E pessoal ó, esse aqui é o telefone Seussi comprou, é um telefone rural Ele pega uma antena, uma antena lá fora Não é isso Seussi? É, pega a antena lá fora É lá fora né? É lá fora O sinal dá bem bom né Seussi né? Bem bom É isso aí Seussi É só bater aí chama né? É só bater chama Pronto, mas fica fora de área? Não, aí é bom Isso aí Ou Seussi que o outro é modelo novo não pega aqui né? O sinal Não Aqui não pega, modelo novo Isso aí então Tá certo Aí você colocou a antena Nesse aí né? Colocou a antena Sai o telefone rural É o telefone rural É isso aí Seussi Pois é Ou Seussi, muita gente aí seguidora do canal sempre tá me perguntando aí nas redes sociais Mas como Seussi tava Eu falei Seussi tá bom Graças a Deus Tá bom Eu tive uma recaída aí que não foi boa não Mas é assim mesmo né Seussi né? Foi boa não Já passou Já passou Graças a Deus O que eu passei posso dizer assim então são Tá são né Seussi né? Não são Tá certo Seussi O que eu passei Então Ou Seussi a outra grade que tu colocou foi lá na janela lá do fundo né? Do fundo Do fundo Foi lá do fundo A outra grade Tá certo Mas Seussi vai colocar mais ou? Eu vou colocar mais duas no banheiro No banheiro né Seussi né? Eu tenho uma janelinha de vidro no banheiro Então a fazer faz logo tudo Ou Seussi e os ferros sobrou? Sobrou uma barra Só uma barra Mas a janela é pequena Então vai dar né? Vai dar Não vai Não vai Não vai Não vai cair se você mandar trazer mais não né? Não 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 vai precisar não Ou Seussi Ou Seussi Aquele dia você falou pra mim que Você ia precisar da tinta pra fazer o retoque nas janelas Você vai querer a tinta a mesma cor né? A mesma cor Então Seussi vai ter que tirar uma foto aí da parede pra mostrar a cor da tinta É É que eu tenho que tirar a mesma cor por causa que se eu botar de outra fica errado Fica errado é Ou Seussi pelo que eu vi ali é pouca tinta eu acho que um quilo de tinta dá É Uma latinha de um quilo Eu tenho que comprar uma tinta alumínio Pra pintar as grades As grades Ou Seussi eu vou na cidade eu vou ver isso aí viu Muito bem Viu Tá certo É Você vai querer a tinta alumínio A tinta alumínio Pra mandar pintar as grades né? Pra pintar as grades E a tinta Pra pintar no retoque No retoque não se Ou Seussi vamos ver aqui Ou Seussi os retoques esses aqui né? Esse aqui E eu quero a tinta A mesma cor A mesma cor dessa aqui ó Tá certo Seussi Ou Seussi Porque esse retoque aqui se eu botar de outra Não combina Não combina Agora Quando eu for mudar De cor aí tem que comprar uma lata de tinta né? É Ou Seussi aqui eu acho que vai pegar que nem três janelas né? Um quilo de tinta dá Um quilo de tinta dá Aí vai ter que tirar a foto aqui ó dessa cor Pra pegar a mesma cor A mesma cor Uma latinha de um quilo dá Seussi A latinha de um quilo dá Aí você vai querer também um Pra pintar a grade né? Pra grade Pra pintar a grade essa aqui ó É uma tinta alumínio né? Alumínio Pra grade Pra grade Pra grade Pois então Seussi é isso aí Então eu já vou anotar lá o dia que eu for lá na cidade pra trazer pra você viu? Muito bem Tá certo É uma latinha Daqui a pouco você vai almoçar né? Pô Daqui a pouquinho Que almoço hoje É uma feijoada Que coisa boa Seussi É uma feijoada Já tá prontinha lá Seussi Já tá prontinha Daqui a pouco Eu tô lá É isso aí Seussi Aí tem uma feijoada aí Seussi Tem uma feijoada aí ó Pronto Seussi É bom demais né Seussi Agora quem quiser vir pode vir Tá certo Seussi Tá certo Seussi Ô Seussi Esse fogãozinho é bom Fogãozinho é cononto né? É E com fumaça Fumaça não né Seussi Não É mesmo que não tenha fogão assim ó Quem vê assim ó Não tá fumaçando nada Tá não O fogãozinho é bom Seussi É bom Muito bom Ô Seussi Você assa bola aí nele também? Aça Aqui Ah tô certo Tá aí ó Tô vendo aí mesmo Seussi Muito bacana mesmo Seussi Tá certo Cafézinho tá ali na mesa Café já tá aí ó Mas eu não vou tomar não Porque eu já tomei muito café hoje Seussi Pois é tá aí ó Pois então Seussi Nós vamos finalizar aí o vídeo né? Agradecer a todos aí né? Ah é Tá certo Que tá nos acompanhando Seussi Muita gente se perguntando Como é que Seussi tá aí Nas redes sociais que Que me segue Eu falei Seussi tá bom Graças a Deus né? Graças a Deus Tô bom Pois então Seussi Valeu Seussi E até o próximo vídeo hein? Valeu Seussi Valeu Seussi Valeu